Com essas ações, a gente tem o desfecho do caso ou outras pessoas ainda podem ser presas? Não, o desfecho ainda está a ser concluído, mas já adiantou bastante os trabalhos da polícia em relação a essa fraude. A gente tem um novo certame, então, agora no próximo domingo. Que estrutura que está sendo montada pela Polícia Civil para evitar novas fraudes, como a gente tem visto de forma recorrente aqui em Teresina, no interior do Piauí também? A gente está trabalhando já há algum tempo em relação à apuração de denúncias, em relação a candidatos que foram suspeitos, que são suspeitos. E no domingo vai ser reforçada a quantidade de policiais que vão trabalhar. Vai ser a mesma estrutura com mais reforço.